Olá malta, vamos falar da Liga da Justiça, que é um filme que supostamente já saiu em 2017, mas teve agora uma versão de 4 horas em 2021. Então, é exatamente o que é que é o Snyder Cut. Essencialmente, a Liga da Justiça saiu em 2017. E, à partida, foi feita pelo Zack Snyder, pois posteriormente é que percebemos que teve uma mãozinha, ou duas ou três, do Joss Whedon. Para dar um pouco de contexto e para percebermos exatamente o que é que eu quero dizer com isto e o que é que se está a passar, essencialmente, por um filme de 4 horas, um cut diferente, uma edição totalmente diferente, está agora a sair. Acontece que, em 2017, imediatamente antes de entrarmos no processo de produção e de edição do filme em si, a filha do Zack Snyder acabou por se suicidar, o que levou a que ele se afastasse para estar com a família, etc. Todos os problemas associados à situação. E, portanto, a Liga da Justiça ficou quase que em limbo. Depois, a Warner Brothers contratou o Joss Whedon, que vocês, de certo, conhecerão como o realizador dos dois primeiros filmes dos Vingadores. E ele foi lá e alterou aquilo. Alterou e fez assim uma amestalgada do que é que era o filme original, a visão original do Snyder. E, portanto, acabámos por ter um filme de cerca de duas horas, com muito mais comédia, muito tonalmente dissonante com os filmes anteriores que o Snyder tinha feito, nomeadamente o Man of Steel e o Batman vs Superman. Os filmes da DC que ele, portanto, tinha realizado. Ora, vamos fazer aqui um fast forward para 2020, em que, depois de, durante estes anos todos, imensas tensões e, mal está a dizer, release da Snyder Cut nas redes sociais, portanto, a hashtag que estava sempre a dar power ao Zack Snyder e a toda esta, digamos que, vontade, para ver se lançávamos e liberávamos o Snyder Cut, que, essencialmente, acaba por ser a visão mais pura, a visão criativa do Zack Snyder, no seu estado mais incólnico e intocável, para nós percebermos exatamente as grandes diferenças e o que é que ele, portanto, idealizava para os personagens. Portanto, em 2020 isto foi anunciado que ia acontecer, e em 2021, agora cá estamos, e saiu. E, de facto, aquilo é um bicho de um filme. Pá, são quatro horas, não sei se chega a quatro horas, acho que é três horas e cinquenta e tal minutos. Mas é algo que é muito potente. Falando agora do filme em si, não se preocupem, não há spoilers aqui, estão seguros. O que é que eu vou dizer? Epá, de facto, está bastante diferenças, não é? Pudera, um filme tem duas horas, outro tem quatro, mas as diferenças, muitas que encontro, são mesmo, especificamente, às vezes, tweaks, do modo como as personagens aparecem, muitas vezes, o contexto em que existem determinadas, portanto, confronto ou conversas, diálogos, até mesmo introduções de narrativas, de threads, que depois têm ou não um impacto mais à frente. E, olhem, uma das cenas que fiquei triste por ir embora foi a música, uma música que é da opening, sim, da Liga da Justiça de 2017, uma música muito fixe, muito interessante, portanto, não está aqui, porque o Senador até contou que ele nem sequer viu, só para ter notado, ele nem sequer viu o que saiu em 2017. Estão a ver? O filme que saiu em 2017, ele nem sequer viu. E o 2017 utiliza muitos shots daqui, que nós reconhecemos daqui. Agora, a nível de história, narrativa em si, nós já temos uma ideia geral porque vimos o filme original, não é? Há uma ideia geral ali que nós conseguimos, portanto, ter presente e que saímos mais ou menos em que é que a história está a caminhar. Agora, uma coisa posso dizer que, claramente, é uma versão muito mais densa, muito mais compacta, dá espaço para as personagens viverem, respirarem, interagirem entre eles, dá espaço até mesmo para a narrativa, portanto, ganhar a vida, efetivamente. Uma das grandes diferenças ao nível das personagens é o Cyborg, em que, claramente, no primeiro filme, não são o mesmo filme, mas na primeira versão de 2017, foi simplesmente, na minha opinião, na altura vi, achei meh, numa jornada especial, simplesmente uma personagensita que lá estava, enquanto que aqui não. Eu diria até que é mesmo, se calhar, o coração central da narrativa, o coração central da história, e uma pessoa acaba por torcer, de facto, pelas personagens, e elas todas, nós notamos que têm um propósito para lá estar, nomeadamente até na Batalha Final, por exemplo, a Batalha Final tem várias alterações, inclusive é até aquela família russa da treta, ou lá o que era, que aparece em 2017, que era só para perder tempo, e supostamente ter mais momentos de comédia, acho que é irrelevante, nós já tínhamos stakes, já tínhamos, portanto, aquela sensação de que o universo estava, ou neste caso, o planeta Terra estava em risco, não precisamos de uma família da treta só para, ai meu Deus, temos que salvar aqueles pequeninos, não, não interessa. Agora sim, acho que todos eles tiveram um propósito, gostei bastante da Wonder Woman, continua a ser uma das minhas pessoas favoritas, se não a minha favorita, e agora tem uma soundtrack dela específica, diferente, também achei interessante, não gosto tanto da principal que o Hans Zimmer criou, mas esta tem uns vocais femininos por trás, também achei engraçado. Em relação à soundtrack, posso também dizer que foi totalmente renovada, o Zack Snyder trouxe de volta o Junkie XL, que é o nome de artista do Tom Hulkenberg, que é o compositor também dos filmes originais, do Batman vs Superman, exatamente. Em alguns momentos nós temos o CGI a tremer um bocadinho, às vezes ali o CGI é Computer Generated Imagery, ou seja, as imagens geradas por computador, às vezes tremem um bocadinho, mas também não os vou julgar, não é comprometedor e foi feito em Covid, durante toda esta situação pandémica. E é um filme que, sinceramente, faz lembrar o Senhor dos Anéis, no sentido em que alcança ali umas proporções quase bíblicas, estão a perceber? A nível cinematográfico é muito... Encontram-se vários paralelismos do modo como aquilo está realizado. E depois, no fim, existe uma caprefada de finais. Parece que o filme está a terminar e depois a gente tem mais um bocadinho, e depois mais um bocadinho, e depois mais um bocadinho. E existe esta... Eu, pelo menos, senti uma comparação aos finais da saga do Senhor dos Anéis, da trilogia. Agora, o que é que vai acontecer depois daqui? E, pá, não sabemos, porque, supostamente, a DC, depois, o seu universo acabou por divergir, precisamente na Liga da Justiça, agora lançando isto, diverge os filmes que continuaram a sair, nomeadamente o Aquaman, a Wonder Woman, o Shazam, pronto. E agora temos este, que é o Snyderverse, portanto, o universo do Snyder, a visão do Snyder. Agora, aquilo termina de uma maneira que, claramente, está a pedir mais. Qualquer pessoa termina aquilo e vê que acha que existe uma grande possibilidade. O Snyder já veio dizer no Twitter que, se calhar, não está muito para aí virado, não tem aquele burning desire, aquele desejo fulgurante, dá por falta de melhor tradição agora, no momento, porque eu estou a falar sem guião. Mas, sim, acho que, se posso, se calhar não vai acontecer. Mas, também, olhem, eu já nem digo nada. Nós tivemos não sei quanto tempo onde as pessoas estavam a pedir, a dizer que sim, vamos, 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 e acabou por sair, portanto, olhem, é assim. Agora, a pergunta é, como é que eu vi isto? Eu vi porque fui esperto e esperei imenso tempo até ter uma razão muito forte para ativar o trial da HBO Portugal. Portanto, vocês podem fazer o mesmo. Eles oferecem-vos uma semaninha gratuita e aproveitem-na. Aquilo são quatro horas, uma horinha por dia. Aquilo até está, olha, aquilo até está dividido em capítulos. Podem ver por capítulo, vê-se bem. Mas é muito giro. Portanto, malta, já sabem, Snyder Cut, Liga da Justiça, eu achei interessante, muito melhor que a primeira, não é o melhor filme, muito para aí além, mas acho que, talvez, um oito, sete e meio, oito, sólido, um filme sólido, muito bonito e gostei. Essencialmente, porque estou feliz pelo Zeke, por entregar a sua visão genuína e depois de tudo o que aconteceu, acho que lhe dá, assim, um certo closure. Mediante a reação a este vídeo, posso ou não fazer uma discussão com spoilers e, se calhar, vendo as diferenças ou assim, vamos ver. Muito obrigado e fiquem atentos também porque vou começar a cobrir a série do Solado do Inverno, ok? Tchauzinho! Tchauzinho!